Sabe aquele negocinho gostoso que a galera faz pra printar e depois, no final da temporada, o pessoal guarda e ele fica um ano quase. Aí depois ele chega lá, aí Jorginho, você falou que o meu Tottenham tava fora da briga. Pois então. A batalha como nem o Tottenham, você consegue falar Tottenham como tem que falar, é tudo normal. Vamos projetar os favoritos aos títulos nacionais na Europa. Não tem segredo, vamos pegar as principais ligas ali e a gente vai colocando ali. E tem que ter, lembrando mais uma vez, um... Essa aí é. É, todos tem que estar... Mas hoje a gente vai fazer só a Premier League ou vai fazer a Premier League, né? Vai fazer todas? Ah, muito bom. Vai durar mais do que o jogo de São Paulo. Muito fácil. Vamos lá então. Liga da Escócia, o Dundee e o Naites. Eu quero falar só do Bulgarião. Ó, vamos lá, vou começar da direita, pode ser o Prodússia. Vamos com o Newcastle. Fora da briga. Fora da briga? Fora da briga. Fora da BRT. É mesmo? Acho que a Premier League esse ano vai ser de um nível muito alto do Big Six. E você não confia no Newcastle? Não, para essa temporada não. É. Tá bom. Tá fora da briga, todo mundo comprou, né? Não tem mais. É, até porque tem que ter pelo menos um. Aí vem cá, o favorito é um só também, né? O favorito é um só. Tá bom. Então, por conta disso, o Newcastle fora da briga. Ele é de medo. Estar fora da briga. Todas as lacunas terem que ser preenchidas. E o Chelsea, essa incógnita, com um monte de moleque, a gente não sabe se de fato vai ter uma galera que vai sair, não vai. Enfim, o time é bom, tem qualidade, mas são caras que não... É, sofreu um pouquinho na pré-temporada agora, né? Nos jogos que a gente mostrou aqui. Chegou a tomar duas goleadas, né? Tomou quatro do City, tomou quatro do Celtic. Se eu só checar, porque tem um Interclass aqui perto. Pode dizer que o Chelsea esteja jogando. Não, seis jogadores. É, tem o do América do Oeste. Contratando seis jogadores do Interclass aqui pertinho. Então, cara... Não, são só quatro. É, eu não sei, né? É um time com muitos garotos, com muita gente chegando. Talvez seja um time construído aí, se você pensar no médio prazo. Eu não sei se num primeiro momento, até pensando em vaga para a Champions, com esse nível da Premier League e do Big Six, eu sei lá, cara. Eu deixaria num primeiro momento o Chelsea fora da briga, querendo me surpreender positivamente, porque eu gosto muito do Chelsea, mas... É, que trocou de técnico também, embora o Pochettino tenha feito um trabalho de recuperação ali no segundo turno, né? Porque começa muito mal a Premier League. Enfim... Vaga na Champions. Para mim. Vaga na Champions. Você confia ou... Tem muita qualidade, né? Tem uma análise aqui que ela vai impactar, né? Que a gente não sabe quantas vagas na Champions tem as ligas agora, né? Por causa do coeficiente. Por exemplo, esse ano foi Alemanha e Itália ganharam uma vaga a mais. Com isso, Bolonha e Borussia Dortmund vão para a Champions League. Então, eu acho que se a gente for colocar cinco vagas na Champions para a Inglaterra, eu acho que o Chelsea está na briga. Mas, se a gente for pelo padrão, não sabemos, vai todo mundo com quatro na vaga da Champions, eu vou no fora da briga, mano. Vou no fora da briga, mas meio casão, assim. Eu não sei, meu. Eu não sei. É, por aí. Por aí. Não, mas a explicação é perfeita, realmente. É, eu não sei, meu. É, o Nath. Batei quantos por cento de chance? Eu não sei. Oito para ganhar. Oito, exato. Quatorze. Vai limitação. Boa, né, cara? Acho que é o único que eu tenho boa, cara. Muito boa, cara. Vocês vão usar mais do... Eu vou botar esse lá no 0 a 10, no 0 a 10. Eu não sei, meu. É na casa da manhã, hein? Beijo. E o Nath? É o Clebão. É. E aí? Vou ganhar sozinho essa aqui. Ih. Favorito. Não. Aí não. O favorito só tem um, irmãozão. Mas a gente pode esperar. Vai deixar ele por último. Claro, que ele está ali por último. Favorito só tem um. Vou ganhar sozinha essa aqui. Vaga na Champions para o Manchester United. O United? Estou junto. Eu acho que o United tem bons talentos. Sim. É um trabalho que... Eu tenho o pézinho atrás do Terá. Aos trancos e barros, mas está aí mantido. Está indo, etc. Eu acho que a tendência é que esse time fisicamente compita melhor. Você tem um Kobe Mane para uma temporada mais experiente. Vou de vaga na Champions para o Manchester United. Esse argumento aí. A gente já escuta pelo menos há umas quatro temporadas. Ah, tem até sete anos. Desde o verso. Não, início de temporada aí. A gente já ganhou o Vaga na Champions. Eu até acompanho os dois. Esse ano vai. Mas sem muita empolgação. Esse ano vai. Faz de grupo da Champions. Vaga na Champions sem muita empolgação. E a gente já são 11 anos sem Fergie. É, mesmo. Muita coisa. Doideiro. E esse Aston Villa aí? Aston Villa na massa? É. Rapaz. Beleza. Surpreendeu. Pegou ali. Bom, daqui a pouco vai ter um ponto que ele vai ter que botar na Vaga na Champions. Então, eu acho que para mim eu botaria... Bom, pronto. Chelsea e Aston Villa. Eu botaria mais o Chelsea na Vaga na Champions do que o Aston Villa. Eu voto o Aston Villa fora da briga. O... Cobro fora da briga. A gente tem um ponto sobre o Aston Villa. De verdade, mano. Que é o seguinte. Muitos times que vão jogar a Champions... Que o Aston Villa não estava numa briga de Champions toda hora, né? Pô, o Aston Villa ficou em quinto. Quase pegou a Vaga na Champions. Chegou a sonhar. Ele chegou. Mas ele meio que fura a bolha, né? Ele começa a temporada e ele fura a bolha. Isso acontece... Com times que furam a bolha, isso aconteceu... Não é o caso. Acho que a Aston Villa é melhor do que o Newcastle. Aconteceu com o Union Berlin. Que times que vão jogar a Champions League, o calendário é muito impactado nas ligas nacionais. E esse ano a Champions é maior. Você impacta... Cada jogo de Champions impacta no jogo anterior e no jogo posterior. Então, eu acho que o calendário pode acabar sendo um calendário muito robusto pro elenco do Aston Villa, de maneira geral. Eu vou como o primeiro... Colocaria como o primeiro do fora da briga. Vocês compram também? O melhor fora da briga. O melhor fora da briga. Lembrando que joga uma liga em 82, mas era um outro momento. E aqui não tem segredo, né? Como favorito é um... É isso, acabou. Vai colocar o City e o resto joga na Champions. Então vai, favorito pra ser o vice. Arslan. E eu também acho que ainda ficamos nessa dualidade, nessa dicotomia. Então, bota aí, produção. Porque aqui também não adianta a gente ficar tentando inventar... Até porque a gente... O Liverpool... Vai gastar energia... É isso aí, né? O Liverpool, pra mim, de todos eles, qual que é o que você tem menos certeza do que vai ser? É o Liverpool. Ah, e o United também, né? Muito óbvio. Mas o United ainda tem... O Liverpool é uma quebra. Pô, é o primeiro... E o Dom Moral pro Tottenham do Potezco Gloo. Acho que vai ser na temporada maneira. É, né? É, eu também acho, também acho. Mas o Liverpool, assim, não é dúvida em relação a quem chega, é dúvida pós-Clop, cara. É como eu acabei de falar, são 11 anos após os... De 86 às 2013, faço as contas que eu não consigo fazer do Ferguson. Pô, o Clop chega em 2015 e sai agora. Então é muito tempo, muito tempo vencedor. E de um cara que vai muito além do campo, né? Toda a identificação que ele tem com os funcionários do centro de treinamento. Então, assim, sem o Clop é muita coisa. É, aí, vamos sinceros aqui, vai. Qual é o Madrid? Bota no favorito, né? Claro. Aí, aí, aí também, bem... Só que teremos um grande, provavelmente, vício que é o Barcelona. Acho que o Barcelona vai fazer o campeonato melhor do que fiz agora. É, eu tô botando a expectativa também do Barcelona, sabia? Pra essa temporada. Bem legal. Acho que o time vai evoluir. Real Madrid e Barcelona, né? Acho que o time vai evoluir. É. Pode botar o favorito. Pode botar o Barcelona já, sabe? Mas, por exemplo, entre o Barcelona e o Real Madrid, de repente, a odd, se fosse fazer uma comparação, era bem diferente, né? Como assim? Tipo, 1-0-1 pro Real Madrid. Não acho 1-0-1. Não, não. Eu acho que vai ser a mais equilibrada nos últimos anos. Tá, 1-2 pro Real Madrid. Ah, eu tô com o Vitor Lopes nessa aí também. Gente, você tá falando... Gente, vocês viram os caras que entraram contra o Atlético? Não, falei brincando. 1-2 pro Barcelona. Eu acho que contra 2,50, 60 do Barcelona. Eu acho que o Real Madrid vai jogar mais do que jogou, até pelo que tem. E o Barcelona também mais. Eu acho que vai ser mais equilibrado. Vocês podem voltar daqui a nove meses e pegar o vídeo e sacanear nós. Mas, assim, eu não vejo o Real Madrid perder esse título espanhol. Não, eu vejo. Eu tô fechado. Mas eu acho que o Barcelona vai fazer um campeonato bem legal. Mas é isso. Eu acho que o Barcelona vai subir de nível. Mas o Real Madrid, além de tudo, que já tava aqui, subiu de nível. Quando divulgou a artezinha da instalação contra o Atalanta, é brincadeira. Sabe o que eu já falei? É proibido. Sentou pra jogar um videogame. O teu amigo escolher o Real Madrid é porradeiro. É estourar um porradeiro na hora. Não tem briga. Ou escolhe o Real Madrid também. É zoado mesmo. Ou escolhe o Real Madrid e não mora. Eu acho assim, tipo o que foi a Premier League em 2019. O maior vice-campeão da história, o Liverpool. Pode ser, pode ser. E o maior campeão. Meio que o fora da curva ali. Exato. Vamos lá, então. O Atlético e o Madrid também vão brigar por essa vaga. O Atlético, o Atlético e o Alvarez. Pode contratar o Alvarez, né? O Girona vai repetir o que fez ou você acha que de repente perde um pouco de força? Perde bastante força. Foi destroçado o Girona, né? Perdeu o Iancouto pro Borussia, perdeu o Sabinho pro City, perdeu o Alex Garcia, perdeu o Dubovnik. Perdeu todo mundo, né? Sim. Perdeu todo mundo. Sobrou o Iago lá só, né? Iago? É. Vamos lá. Girona fora da briga. Real Sociedad e Bilbao. Não, não é Dubovnik, é Dovnik, Dovnik. Tá bom? É a mesma coisa. Dovnik. Outro dia eu tava fazendo o jogo dele, cara, eu peguei o Dovnik. Enfim, eu vou Real Sociedad à frente do Atlético e Bilbao. E boto o Real Sociedad e fora da briga. É que é duro também o fora da briga aqui, ó. Eu vou na Real Sociedad, tá? Mas o Atlético e Bilbao é muito bom também, né? Isso aí. Tive uma roubadinha na Premier League, agora que eu lembrei, né? Que a gente botou cinco. Quatro. Ah, porque é possível. É possível que tem. Porque briga com o Vagoratim, cara. Briga, briga. Briga com o Vagoratim. Tá muito junto o Atlético e o Bilbao e o Real Sociedad, tá, cara? Tudo de acordo aqui, né? Tudo de acordo. Beleza. Real Sociedad e Bilbao, tá tudo certo. Tá tudo de boa. Vai. Vamos para a próxima. Um pouco aqui, um pouco ali, tá tudo. Vamos agora pra o quê? Pra... Vamos ver aí, bicho. Aí eu quero ver o favorito. É, rapaz. É legal mesmo. Abemos campeonato, né, cara? Abemos jogo. É. Então. Abemos Leverkusen, né? Porque, se eu ver, diferente do Girono, o Leverkusen que conseguiu manter ali suas principais Esse é o grande detalhe. Sobretudo o Xavi Alonso, né? O próprio finador, né? Esse é o grande detalhe. E isso já era falado com a temporada em andamento. Olha, o Leverkusen não vai esfacelar o time, não vai desmanchar o time. Os caras vão continuar pra Champions. Muito por conta do Xavi Alonso falando, eu vou ficar porque esses caras eu trouxe e os caras também ficaram. Exato. Vamos ficar com você, professor. Diz que o ponto-chave ali, né? Literalmente. Sem brincadeira com o Xavi Alonso. É o momento em que tem um anúncio da saída do Klopp e acho que todo mundo internamente, acho que o próprio elenco falou, cara, o cara não vai mesmo, né? Nem o Liverpool foi suficiente tirar o cara daqui. Se nem o Liverpool. Então nós estamos fechados com o cara pra próxima temporada. É, cara. É difícil isso aí. E o Kompany é uma incógnita, né? Eu não sei se seria viagem a gente colocar o Leverkusen e o Everdo Bayern como favorito, não, sinceramente. Aí é vocês. São vocês, né? O nível de futebol... É porque também é o seguinte. Aí é... Você fazer... A culpa é tua. Você fazer dois anos seguidos, duas temporadas seguidas, você não sendo o Bayern de Munique. O campeonato que fez a temporada que fez o Leverkusen também é muito difícil você imaginar, né? Você repetir esse nível... Mas você não precisa repetir necessariamente esse nível pra você ser campeão. O Bayern repetiu o que fez, né? Também é difícil. Passar a temporada em branco. Também é difícil. Para o poderinho que o Bayern tem. É muito difícil. Eu vou de favorito do Bayern de Munique. É, na dúvida... Eu acho que vai na bolinha de segurança. Mas eu vou no maior. Mas eu cogitei aqui, tá? Eu pensei. Eu quero entretenimento. Eu quero ser feliz. Eu iria de Bayern de Leverkusen. Eu vou em segundo o Bayern de Munique. Não, e sabe por quê? Agora falando sério, tirando a brincadeira. Não tem nada. Não tem nada que nos remeta a uma queda do Bayern Leverkusen. A gente vai falar, por exemplo, o Stuttgart pra mim eu colocaria no Fora da Briga. Perdeu seu principal jogador. O Guirassi foi pro Borussia Dortmund. Eu acho que... Também é isso. Você olha o Bayern Leverkusen, os principais jogadores ficaram. O trabalho tá mais maduro. Apesar de ter sido um encantador o Bayern Leverkusen dessa temporada... O São já largou o Stuttgart mesmo, então. Já. Quando ele se falou, já foi com Deus. Ouviu? Não, não. São Stuttgart fóbicos. É que assim, irmã dessa plantou sementinha, né? Aí você viu lá falar. Entendi. O Stuttgart mil grau já cancelou o Ciclo. Não, acho que é legal falar do Stuttgart porque estará na Champions, né? A gente vai falar do Stuttgart na Champions e tal. E arregaram. É, mas eu iria de Bayern Leverkusen. Eu não vejo nada que me faça pensar que esse time vai cair num nível surreal de atuação. Também vai ser visto em terceiro o Borussia Dortmund. Te convenceu o Wallace Borges? Não, ainda não. Vai mudar? Ainda não. Hoje não, Farah. Eu acho que realmente é difícil você imaginar o Bayern passar em branco de novo nessa temporada, né? É, terceiro o Dortmund, quarto o RB. E tem uma questão também, tem uma questão também que é o seguinte. Ao mesmo tempo em que é muito positivo você manter um elenco que fez história, você agora tem adversários com mais tempo para criar antídotos contra essa arma que o Leverkusen achou no último campeonato alemão. E o resto acho que é isso, né? É, eu estou de boa. O Lácio perdeu seu principal jogador, mas ainda continua forte, o Borussia. É isso. E o Stuttgart aí aparecendo na Liga dos Campeões, mas... É, esse Stuttgart vai ser maneiro de ver, né? Vai, né? Vamos ver o que que vira. Você vai narrar bastante. E vai ser legal a gente ver... A gente vai ver tudo no Natchevelds também, né? E vai ser legal ver, e aí é um desafio do Xabi Alonso, né? É como lidar com a cobrança, a expectativa, acho que é mais do que cobrança, né? A expectativa de que se jogue num nível próximo do que se jogou na última temporada. É muito complicado, né? Por isso que eu queria sair de focieiro. Lichtenstein agora. Tem o favorito de vencer a Série A. O escudo... O escudo escondido do Napoli. É, cara... É, porque o Juve quase também vai... Os caras ficam mexendo, né, cara? Ah, vamos lá. É... Sápida Inter... Ah, vamos lá. Wagner Champions. Não, é o favorito pra você? Não. Quem que falou o quê? Milan. Milan. Wagner Champions. Então... Milan. Vamos lá. Juve. Juventus. Wagner Champions também. Pra mim, acho que vai ser quem mais vai brigar com a Inter. Mas vaga na Champions. Eu também tô contigo, mas é vaga na Champions. Você reforçou também. O Napoli. Pô, o Napoli não sei. Ele veio numa... Hã? Uma quedinha depois daquela ascensão monstra na Champions. Eu não vou falar, mas é... Eu sei que é fora da vida. Eu não quero falar. Eu tenho o mesmo pensamento. Nossa, eu fiz alguns jogos do Napoli nessa última Champions. Jesus, cara. Mas só pra deixar claro. Na Itália eu torço pela Palestra. Pronto. Mas tem afinidades como os teams. Vocês vão comprar fora da briga ou não? Eu compro o Napoli fora da briga. É? Compro. Não tá confiante? Tá bom. Bora. E a sua Lázio, Jorgido? Fora totalmente da briga. Também, também, também. E passando agora por uma reconstrução. Acabou de perder o Imóvel e seu principal centroavante. Inclusive chegaram a falar do Vitor Roque aí, tá? Era uma... É. Uma possibilidade aventada aí. Mas acho que a Lázio vai ter muita dificuldade. É um clube que tá investindo pouco, né? O seu dono não é um cara que se caracteriza por grandes aportes financeiros. Ele equilibrou o clube financeiramente, mas você não enxerga do Lotito aquele passo de... Pô, agora vamos torrar uma grana aqui pra conquistar algo grande. Ele não tem esse perfil como gestor. Uma oddzinha pro Lázio... Pra Lázio estaria o quê? Uns 55? Nossa! Pra título? Nossa! 420? Que a grande oportunidade de um título agora, nessa era, foi no ano da pandemia. Quando a Lázio tava ali brigando pelo título, a pandemia quebrou ali. A temporada 19 e 20, a Lázio poderia ter sido campeã italiana. A odd da Lázio pra ser campeão é 1 pra Jeff Bezos. Você botou o Real, você vira o Jeff Bezos. Tipo isso. Tipo isso. Roma, a odd pro... Eu colocaria a vaga na Champions. Vou na vaga na Champions também. Vagana na Champions. Aroma. Bolonha é o seguinte, precisamos ver como o Bolonha vai conviver com o calendário de Champions. E sem técnico, né? Como o Bolonha vai administrar isso e perder o Thiago Mota, né? Sem técnico que fez esse trabalho. O cara que colocou o time lá. Eu colocaria como fora da briga, porque agora falta um, se bem que a gente botou cinco ali nos ingleses, né? Mas a Atalanta obrigatoriamente tem que entrar ali na vaga na Champions, né? A Atalanta, sim. O trabalho do Gasperini são seis anos espetaculares. Cara, a Atalanta, oito anos, verdade? Espetaculares do Gasperini. O primeiro tempo da Atalanta, a marcação individual ali, gerou um incômodo ao Real Madrid. É um trabalho fantástico. A gente só roubou na Premier League, a produção entubou e nós fomos embora. Só vai, só vai. Então tá bom, está definido aí a Inter de mão. É, favorito. Mas eu, de verdade, acho que a Juventus tem, principalmente com o Thiago Mota, acho que tem uma chance de incomodar legalzinho, cara. Legalzinho. Pra mim, assim como no espanhol, vai ser um campeonato muito mais equilibrado, o italiano, do que foi o ano passado. Pô, gostei dessa dinâmica, viu, produção? Vocês foram bem aqui, tá? Não vamos fazer... Miga lixo agora. Aqui vai ter a... Vai aparecer agora... O dobro é guia. 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 Não vai ter, não vai ter, não. Eu tava pronto. No escoces ia ser engraçado, né? Que tem o Celtic, o Rangers e aí... Ia ser bom. Não ia ter mais ninguém pra botar nos quadros. O Rangers ia colocar escudo de bairro, aí a gente ia achar que era algum time, aí imagina. Era o Bar sem lona, essas coisas aí, ó. Assim, fechando o nosso saio do mundo.